Olá, eu tô aqui em mais um vídeo dessa vez em uma análise do episódio 1 de Dragon Ball Super. Bons dias dos vídeos, eu não sei quando vai ser. Olha, aqui tá escrito like no vídeo. Aqui tá o demônio Mara Rosa, lutando com a famosa linda e loira Goku. É só o Goku mesmo. Aqui o Goku invocando a bola de Jesus. E ele lança. E falou Mara Rosa. Aqui tá o Goku trabalhando. Opa, é um tronco Goku, isso não sai. Ok. Lá vem o Gokuzinho trazendo a marmita. Aqui tá um irresponsável colocando uma criança pra trabalhar. Nossa, Goku, com essa comida dá pra alimentar uma família de pombos. Agora o Goku vai virar um clima da loira. Eu disse. Menino, olha pro trator. O trator vai cair. Menino. Caiu. O Goku o salvo. Ah. Aí o Goku lembra que, se não trabalhar, vai apanhar no bumbum. Aqui está o planeta pão de queijo. Isso não parece esses gatos sem pelo. Meu Deus. Aí o gatinho bebe a gosma. Ele disse que muita gordura, what the fuck. Destruiu metade do pão de queijo. E um pão de queijo, claro, que tem gordura. Aqui está o grande e poderoso Satã. E só o Satã mesmo. Aqui está o demônio Mara Rosa do bem. Querendo comida esse gordo. Aqui tá o filho do Goku, que só mito uma vez na vida. Mendingando livro pra Vidéo. Aqui está o grande Piccolo. E aqui os menino imitando o bicho piruleta. Aí eles lembra que tem que comprar um presente de casamento pra Vidéo. Que ela casou com o filho do Goku. Aí o Trunks lembra que a puta Ops quer dizer a mãe dele usa um hidratante pra pele e eles vão comprar. Mano um creme no Japão e caro assim. Ô loco. Aí eles escutam um veio falando que tem hidratante natural em um rio ali perto. Então eles vão atrás. Eles acham o rio e vão pegar o hidratante. Mano e só eu que acho que isso é só água. Eles pegam o hidratante e de repente aparece uma cobra meu Deus. A cobra é do mesmo tamanho que minha pica. Aí eles começam a defender o pote. Aí a cobra se prepara pra dar o bote. Ela dá o bote e o Trunks corre. Cuidado amigal vai levar uma mordida. Ele joga pro Gokuzinho o Gokuzinho. E enrolado ele joga pro Trunks. O Trunks foge com a corrida de Jesus e ele chuta a cobra. Aí o Goten dá um esmurro na cobra. E a cobra ataca, ataca, ataca e erra. Aí o Goten vai dar aquele golpe do pai dele. E o Trunks fala que os veio vai tomar também. Aí ele não dá. Aí o Trunks joga o pote pro Goten. E a cobra bate no pote. E o Trunks fica puto e bate na vobra. Até ela não aguenta mais e a cobra foge. O Goten salva o pote. Aí eles vão dar o hidratante pra Videl. Iham. Eu falei que era água. Mas ela ficou feliz. Que amor. Aí aparece o Goten falando pro pai dele que ele deu um presente pra Videl. E ela ficou muito feliz. Aí aparece o Mister Satã falando que ele ganhou o prêmio da paz. Algo assim na verde de quem salva o mundo foi o Goku. Então o dinheiro é do Goku. Aí o Goku pergunta o quanto era. E ele fala um milhão de zenes. E o Goku assusta. E como ele burro. Ele pergunta o quanto aquilo dá em notas de 10 mil. E o Satã falou sem. Aí o Goku recusou porque era muito dinheiro. Mas o Satã insistia. Aí o Goten fala que se ele aceitasse a mãe dele. Ia deixar ele treinar com o Senhor Kaiô. Aí ele aceitou. Aí o Goku mostrou o dinheiro. Pra Titi pergunto se podia ir treinar com o Senhor Kaiô. E ela deixou. E o episódio termina com as estrelas. Se você gostou do vídeo deixe o like pra eu comprar alimento. E compartilhem para seus amigos o vídeo. Falou. E aí o próximo. Like, like Like, like